Falar da drogal, gente, olha que delícia, oferta chocolate ao leite, R$ 6,19, é o Nestlé Classic pra você. E olha só, se você levar três, você vai pagar R$ 5,49 cada, aproveite. É Páscoa da drogal, gente, é um malaque branco, delicioso. R$ 6,19, você levando três, paga R$ 5,49 cada, aproveita, hein, gente, delícia de Páscoa na drogal também. Olha esse, um Crust chocolate ao leite com flocos. R$ 6,19, você levando três, sai apenas por R$ 5,49, aproveite a Páscoa da drogal. Drogal, a nossa farmácia, mais informações pelo telefone que tá na sua tela, 34013000. Drogal, cuidando de você e da sua família, a nossa farmácia é drogal.